Eu não tenho alegria Com esse negócio de amor, já estou quase doente Pois aprendo desse jeito, não há coração que aguente Cantineiro, cantineiro, põe uma pinga pra mim Quero afogar minha mágoa, minha dor, que não tem fim Não encontrei na farmácia remédio para despeito Meu negócio é beber pinga e viver de qualquer jeito Cantineiro, cantineiro, põe uma pinga pra mim Quero afogar minha mágoa, minha dor, que não tem fim Não encontrei na farmácia remédio para despeito Meu negócio é beber pinga e viver de qualquer jeito